Os Estados Unidos, os músculos e a mente. Esqueça aquelas salas de musculação repletas de máquinas modernas. Em Albany, a revolução nasce da simplicidade. Brian Karkoska, ex-jogador de futebol americano, é o responsável pela criação de um sistema de treinamento físico que transformou os velocistas da universidade. Ele alia movimentos simples da ginástica com técnicas do levantamento de peso olímpico. Movimentos como os do levantamento de peso não desenvolvem apenas a musculatura, mas todo o sistema neurológico do atleta. Assim, trabalhamos o corpo como um todo, e não esse ou aquele músculo. O nadador passa a ter um controle maior da força que possui, e isso faz com que eles desenvolvam o que mais precisam nas piscinas, velocidade. Brian ensina que os nadadores precisam ter explosão e não força bruta. Por isso, seus alunos são magros, mas não fracos. Eles trabalham movimentos rápidos, lapidando os músculos sem exagero. Os resultados são atletas rápidos e ágeis. A musculação esse ano, para mim, foi uma coisa totalmente nova, que teve aparelho que eu dobrei o peso. Só que bons músculos não servem para nada se o atleta não estiver com a cabeça boa. E é na área da preparação mental que outro inovador apareceu na vida de César Cielo. Legenda Adriana Zanotto